Eu vim para o Brasil precisamente no dia 10 de março de 1998. Eu tenho certeza que eu sou o estrangeiro mais carioca que existe. Sou eu. Nasci no Senegal, sou africano do Senegal. A minha cidade natal se chama Taibandiei. Foi fundada em 1777 por um dos meus antepassados, ou seja, a minha cidade natal tem meu sobrenome. A história relata que nenhum africano saiu de lá escravizado. A minha família de lá é como qualquer família africana. Para nós a família não, eu sou pai, mãe e filho, não. Para nós a família é muito mais ampla do que isso. A família praticamente tem o DNA da ancestralidade. Eu vim para o Brasil precisamente no dia 10 de março de 1998. Na realidade, eu vim para fazer graduação em engenharia elétrica. na UFRJ. Terminei minha graduação. Era para eu voltar no Senegal. Mas o destino me prendeu aqui. A minha presença aqui no Brasil é voltada justamente para esse fim. É que tudo que eu aprendi aqui, tudo que eu leciono aqui, eu posso replicar no Senegal, levando em consideração todas as variáveis econômicas que o Brasil tem que são parecidas com o Senegal. Eu costumo dizer que eu sou africano do Senegal, indiscutivelmente, mas o Brasil é minha patria amada. Eu adotei o Brasil, eu escolhi o Brasil para viver. Eu tenho certeza que eu sou o estrangeiro mais carioca que existe. Sou eu. No Rio de Janeiro, assim como o Brasil, tem muitos problemas que tem. Mas eu garanto a vocês que em termos de calor humano, em termos de acolhimento, em termos de sensibilização, eu desconheço um povo melhor do que o Brasil fora da África. O africano nunca teve medo de aceitar outras culturas. Pelo contrário, a gente integra. Mas preservamos as nossas. Por exemplo, aqui no Ocidente, na hora de comer, cada um tem seu prato. Lá na África, não. A gente come juntos. A comida, quando está pronta, é para todo mundo. Não é aquele soco ou outro soco que você pensou. Então, quando alguém chega, é mais fácil você puxar uma colher do que uma cadeira. E muitas vezes falta cadeira. Então, a gente tem a noção de comer juntos no mesmo prato. Então, foi nesse momento que você aproveita para educar seus filhos. Foi nesse momento que a comida se tornou comunhão. No meu começo no Brasil, eu não falava português. Mas quando eu entrei na padaria para comprar pão, deu branco, né? Assim que vocês falam, né? Aí eu esqueci como se falasse pão. Aí, através de linguagem de sinais, eu consegui me comunicar com a pessoa. Ele me vendeu pão. No dia seguinte, eu fui comprar pão. Não vi um padaria lá em Parcunhão, onde? Porque eu fazia português para estrangeiro no fundão. Aí, quando a pessoa me viu, parece que ele viu um troféu. Largou todo mundo. Eu fui lá me atender. Aí, quando ele me viu, pegou o dicionário. Ele nem tinha aberto o dicionário novinho. Eu sei que ele comprou isso para mim, porque era um dicionário que estava ainda empacotado. Ele abriu e tentou se comunicar comigo. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Aí, logo, logo, comecei a materializar esse fato. Então, o que eu gosto mais dos brasileiros, eu digo, eu repito, eu insisto. Porque os brasileiros têm muitos problemas, mas são um povo humano. Quando eu terminei a minha Fundamental 1, a minha cidade natal não tinha escola para Fundamental 2. Então, sobrava só me levar em Dakar. Dakar é cento quilômetros de Taiba. Eu sou do interior, uma cidade pequena. Um amigo do meu pai disse que, olha, lá embora numa cidade vizinha, eu conheço alguém cuja casa é próxima da escola. É uma pessoa muito boa. Esse alguém seria o pai da minha esposa. Aí, até passar no vestibular, no meu último ano no vestibular, que eu comecei a namorar as escondidas com ela. Agora eu posso contar. Então, aí depois eu vim para o Brasil, ela ficou no Senegal me esperando. Eu vim para cá, estudei, formei. Era para me voltar no Senegal, mas meu chefe pediu para eu fazer mestrado com ele. Aí eu coloquei uma condição. Desde que você me deixe ir no Senegal, casar é voltar. Eu fui casar com uma pessoa que me explorou durante seis anos. Aí eu voltei aqui. Ela veio comigo. Ao longo do tempo, ela desenvolveu essa habilidade empresarial dela. Eu queria continuar a estudar. Eu queria fazer a medicina, a farmácia. Mas quando eu cheguei aqui, aí um mês depois eu fiquei grávida. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que essa cultura áfrica, inclusive a moda africana, estava carente aqui no Brasil. Aí eu falei, ah, então eu tenho que mostrar. Porque quando você fala do Brasil, que tem quase a segunda população negra na África, fora da África, você pensa, ah, então o que está na África tem aqui. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi que a moda não está. Aí eu optei lá para mostrar também a cultura africana através da moda. e também para completar a renda. Por exemplo, esse tecido que eu estou vestindo, ele tem um nome especial. É o? Addis Abeba. Addis Abeba. Porque Addis Abeba é a capital da Etiopia. Foi lá que foi fundada a União Africana em 1963. Há três anos, de três anos para cá, fizeram esse tecido para simbolizar essa União Africana. Eu recebi um cheque africano no mês retrasado. Ele visitou São Paulo e veio para o Rio. Ele é um homem muito importante no Senegal. Aí eu fiz esse mesmíssimo trajeto com ele para mostrar o Pão de Açúcar para ele. Aí ele tem uma vivência, tem uma cultura enorme. Mas ele parou para mim perguntar, mas espera aí. Parece que aqui tem uma magia que ele não consegue explicar. Eu realmente desconheço outra cidade mais bonita do Rio de Janeiro. E o que você mais gosta da paisagem do Rio de Janeiro? Pão de Açúcar. Tanto que eu já morei perto. Já morei perto, a frente do Pão de Açúcar durante dez anos. Eu acho que foi algo muito privilegiado que eu tenha visto. O que eu encontro talvez de muito diferente, que eu lamento absurdamente, é a forma como a África e o Brasil tratam sua terceira idade. Toda vez que eu vejo isso, praticamente eu choro por dentro. Porque como na África a ancestralidade é muito forte, então quando a gente está com alguma pessoa mais velha, todo mundo para, cumprimenta ele, dá seu devido lugar e continua o discurso. Aqui você entra no ônibus, você entra no metrô, uma senhora, um senhor de idade, que poderia ser sua mãe, sua avô, seu pai, seu avô, sentar aí você finge que não vê. Ser estrangeiro é sempre um desafio independente de qualquer lugar onde você é. Hoje eu vou ser sempre visto como estrangeiro. Mas existe aquela tolerância ao estrangeiro que, ao mesmo modo de ver, na minha leitura, o Brasil tem que as outras nações não têm. Na verdade, já estou morando no Senegal. Eu estou aqui fisicamente no Brasil, mas moralmente estou na África. Eu, toda a tecnologia de energia solar que eu desenvolvi aqui no Brasil, nas minhas férias, estou lá aplicando no Senegal. Estou aqui aplicando lá no Nordeste do Brasil, na Bahia. Ou seja, teoricamente, a minha vida, eu estou fazendo as coisas exatamente na qual eu sempre sonhei. Porque eu vivo a minha africanidade fora e dentro da África. Aqui tem, como eu falei, culturas boas. Eu assimilei, incorporei. As culturas que eu não gostei, eu deixei do lado. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto